O assunto que está sendo bastante debatido aí nesses primeiros dias de governo envolve uma colega do senhor, a ministra Daniela Carneiro, Daniela do Vaguinho, do União Brasil. As denúncias da proximidade dela, do marido dela, que foi prefeito de Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, com um miliciano. Como é que o senhor tem acompanhado essas notícias? Isso pode trazer algum impacto? Quer dizer, se as denúncias continuarem, pode haver algum tipo de movimento do governo? Como é que o senhor está vendo tudo isso? Olha, Diego, eu acho uma pergunta bastante pertinente. Veja bem, políticos populares, políticos que têm base popular, que circulam de uma forma ampla, nas camadas mais populares do povo, muitas vezes estão sujeitos a estar num comício, a estar numa atividade, a estar num jogo de futebol, a estar num carnaval, e as pessoas são requisitadas a tirar fotos. Eu mesmo inúmeras vezes tiro fotos em determinados eventos que eu não sei nem com o que eu estou tirando. O caso da Daniela, esse PM, ex-PM, ele chegou a trabalhar no escritório do prefeito, que é marido dela lá no Belfort Roxo. Vamos lá, estou fazendo aqui um raciocínio. Em primeiro lugar, aí, veja bem, o PM trabalhou no gabinete do marido dela. Tem uma prima dela que conhecia não sei quem, tem um tio de um tio de não sei quem. Mas veja bem, existe algum fato objetivo, algum fato concreto que envolva a ministra? Existe alguma denúncia objetiva, um fato concreto que diga a respeito à ministra? Então, eu desconheço. Agora, eu já assisti esse filme em outras oportunidades. Então, eu acho que a Constituição Federal é muito clara no sentido de afirmar que qualquer cidadão brasileiro é inocente até que se prove o contrário, até que haja uma sentença transitada em julgado, porque existam fatos que envolvam diretamente alguém. Então, eu não gosto dessa maneira como muitas vezes. Você vai fazendo ilações, vai... Eu já assisti esse filme muitas vezes. Então, a ministra é uma pessoa que tem a confiança no governo. Não existe nenhum fato que envolva diretamente ela em nenhuma denúncia. E ela está fazendo o trabalho dela e vai continuar fazendo o trabalho dela.